Hey guys! Aspi Mi Hoje eu estou aqui com meu pai para fazer vídeos de vídeos Agora vamos lá Agora vamos lá Começa Papel Oh pai Quer fazer assim pé? Papel Tesoura Empatamos Papel A tesoura Ganhei A pedra A tesoura Papel A tesoura A tesoura Vamos lá Começas tu queres molas ou elásticos Quero os elásticos Então queres pôr em qual sítio Sim Pode ser no cabelo Oh pai tem aqui um elástico Pois tu andas meu papai O que achas que Oh pai qual que é anda Põe um E escolha onde é que tu queres pôr No nariz No nariz É muito engraçado É muito engraçado Oh pai eu não posso pôr porque isso não está quase a respirar Pois é E também nestes Nós pôrmos O que acabei Uma menina que tem uma mãe Ela fez vídeos De letras Com Coisas de prender a roupa E quem chegaste primeiro Ganhava Não punhia Nada A mãe Foi a última Pus um prender No nariz Não conseguia respirar Eu também já não consigo respirar Então vem do outro lado Põe um... No dedo Pronto Pai Vamos lá Agora de novo Papel Oh pai agora de novo Então Tu perdeste uma vida Papel 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 E cantamos Papel A tesoura Ganhei Pedra a mola a tesoura Papel Papel A tesoura A tesoura A tesoura cortou o papel Ah bem O que estás a fazer para eu ganhar? Não estou nada Não estou Escolhes elásticos ou molas Quero uma mola A tesoura Isto é muito difícil de abrir Não é? Eu abro Eu abro Faz mal arte Abre tudo bem Ai meu Deus Estou linda Não estou com este tereré Ai eu espero que com este tereré Muito tempo Para eu ficar mais linda Porque eu não gosto do meu cabelo assim Sabe? É sem tereré Não fica bem Ela gosta muito de tererés Amo É a minha coisa mais favorita No meu coração Na orelha Au Ah parta muito Isto é uma goa Ah bem Este colo de banho não preciso Que não tem uma goa No nariz Não é uma goa Então Põe-nos aqui na roupa Ah A roupa pode ser A roupa não é uma goa Pois não Ela não é nada Pai Estou que eu não tenho boa agora Para limpar-nos os dedos meninos Olha É muito engraçado este jogo Não é? Eu amo quando faço estes jogos É muito divertido Sabe o que eu não faço nunca com a minha mãe Pois não pai Ah vai Estão a brincar aí com o dedo Para quê? Pois não pai A mamãe nunca faz vídeos comigo Pois não Não Então Vai lá Papel 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 Lá Tesoura Apaga em hastes Deixa-me ver aquelas coisas Escolha um elástico Vou por aqui também no Estão Víe 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 Atom Pronto já está agora papel papel empatamos papel papel embrulha a pedra ganhei não não papel embrulha a pedra mas também não mas o papel embrulha a pedra ah 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 ganhei eu ah 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 então vai escolhe tá eu escolhi as tomolas já podemos acabar o igaixo não pai para ciência foi muito chato só que eu escolhi tens que ir tomar banho não interessa cheiras a cavalo vai para falar vai para falar isso no igaixo é ela cheira a transpiração não não andou a dançar pois eu faço treino não faço bem não faz ela treina muito dança eu acho que vou pôr no nariz ah vai ser lindo põe na orelha eu tenho que ter que cuidar porque eu tenho um brinco pois vais numa guarda isso magoa isso é muito forte põe na roupa tá não é assim põe na manja isto está muito complicado mago é papeé papeeeel papeéel papeeeel papeeeel ganhaste cheguei pape papeará ai não agora és tu ah estou quero um elástico quer um elástico e vou por um elástico aqui enfim Põe assim Põe assim Põe assim Estás tudo Pai, isto é muito difícil Pai, para fazer isto Vamos lá meninos Eu tenho vergonha Papel ou papel ou 4 Tu voltas a ganhar Ana, agora escolhas o meu Queres 4 Tem que me apanhe Esquece o like e escolhe Vai para lá Escolhe o que? Aqui Não, é isto Tu tens 4 Tu Ah mas eu tenho jogado Tens 1, 2, 3 Tu Tu Onde que estão? 3 Estava a ficar roxo Ah pai, onde é que puseste o outro elástico Já tirei, estava a ficar roxo Este também já está a ficar roxo Paciência Olha, olha o meu nome Vamos lá Papel ou papel ou outro Zora Oh, empatamos Papel ou papel ou outro Zora Ai, papel embrulhado O papel embrulhado O que és tu? Já basti os 5 pai Vou escolher outra vez Mais uma mola Tens 1 Uuuu Salt Ou Jornada Em vez 1 Lá para o pé! Lá para o pé! Lá para o pé! Estou a gravar aqui! Vamos acabar? Não! Anda! Vês! Queres qual? Isto ou isto? Quero isto! Quero engraçado! Para o quê? Para o que? Vamos acabar? Não! Estás aqui tomar banho! Não! Cheira a cavalo! Espera! Espera se não mate-te! Não, não mandas! Como é que estas coisas ele não tem? Por favor! Por favor! Eu disse-te! Anda! Já peseste? Já! Papelo! 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 Tenho! Mas, isso também corta! Impacto! Impacto! Papelo! Impacto! 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 Papelo! Lá! Zero! Ah! Já é batata! Não! Queres falar? Queres falar? Queres isto? Pode ser! Que seca! Pai! Ninguém está-te a ver! Ai! Este pai é muito paraíso! Estou usando! Estou mal! Eu não sabe! É tonto! Estou linda! Não sou! Obrigada! A mais linda do mundo! Eu sou muito gentil! Estou muito amiga também! Estou muito amiga também! Adão! Papelo! 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 Não! Agora já não vale! Papelo! 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 Ai! Ah! Que contra de seu papel! Não! Eu escolho isto! Não! Sou eu! Pode-te pôr pai! Eu amo! É que eu peguei! É que eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Já chega! Já está muito tempo! Eu sei! Então vamos lá contar quantos pés Olha eu tenho 1, 2, 3 Eu tenho 3 e tu tens quantos? 1, 2, 3, 4, 5 Tinha 6 Mais 6 Ah foi eu que ganhei Vamos embora? Sim Pronto devemos despedir Acabou o jogo hoje Vamos tomar banho que será a cavalo Será a cavalo? Eu ganhei Eu perdiste Obrigado pessoal Obrigado por fazer dinheiro a ganhar Muito obrigado Obrigado por fazer o papá perder Tchau